Na liturgia, não somos nós quem agimos primeiramente, é Deus quem age, na liturgia o homem deve tirar, para usar aquela imagem do livro do Êxodo, tira as sandálias dos pés, o lugar em que pisas é santo, a liturgia não é uma coisa que a gente faz, não, a liturgia é o lugar da manifestação de Deus, naquelas palavras, nos ritos, nos gestos, nos símbolos, o próprio Deus se revela em Jesus Cristo, ali Jesus está agindo, na força do seu Espírito Santo, Ora, qual é o efeito que isso tem na igreja? Na liturgia, a igreja sempre experimenta novamente, o amor, a grandeza, a santidade, o senhorio de Deus, é na liturgia que a igreja entende que ela não existe por ela, nem para ela, mas para a glória de Deus, é na liturgia que a igreja entende aquilo que ela é de modo mais profundo, que ela vive sustentada pela graça do Senhor, que ela é uma pobre mendiga, é uma mendiga rica, tem tudo, porque recebe tudo de Cristo, mas nada é dela, de modo absoluto, é na liturgia que Deus revela quem Ele é, e revela quem nós somos e o que o mundo é, e mais ainda, na liturgia, nos sacramentos, Deus nos dá em Cristo a sua vida divina, quando eu perco isso, por exemplo, a grande crise litúrgica hoje, é que a gente transformou a liturgia numa coisa que nós fazemos, o que é que eu vou fazer para levantar a galera? Nada, porque não é programa de auditório, você só tem que entrar e celebrar os santos mistérios, e você não tem que fazer nada, porque você não tem que aparecer, quem aparece é Cristo, a liturgia boa é aquela que o Padre não aparece, Cristo aparece, na palavra do Padre, nos gestos do Padre, é por isso que na liturgia a gente usa uma roupa própria, para deixar claro que ali nós não estamos agindo em nosso nome, mas em nome de Cristo, então essa é a grande preocupação do Papa, a grande preocupação, realmente, nos últimos anos, nos anos do pós-concílio, mas não por culpa do concílio, aqui tem que deixar isso bem claro, houve uma deturpação do sentido do que é a liturgia, por exemplo... E por que houve essa deturpação? A deturpação, porque se tirou Deus dos centros e se colocou o homem, é a nossa missa que a gente faz, para se sentir bem, quantas missas por esse Brasilzão de Deus afora, você vê coreografia, um monte de coisa, coreografia no ofertório, coreografia na entrada, rito é uma coisa, coreografia é outra, coreografia a gente faz, aquele teatrinho, aqueles gestos, aquelas coisas, para exprimir o que está dentro da gente, isso não tem lugar na liturgia, rito são gestos de Deus, e como são de Deus, eu não posso inventar nem modificar, rito não se inventa, rito não se modifica, aqueles ritos são grávidos, cheios do Espírito de Cristo, aqueles ritos trazem salvação, quando o padre impõe as mãos, porque o missal manda, sobre o pão e o vinho, e pede que o pai derrame, sobre o pão e o vinho, o Espírito de Cristo, para que o Espírito impregne, pneumatifique, vou usar aqui um verbo, espiritue aquele pão e aquele vinho, e transforma em corpo e sangue de Cristo, aquele gesto não é um teatro, aquele gesto é cheio de vida, é cheio de Espírito Santo, então o que nós temos que fazer, é deixar as coreografias, todinhas, e voltar para o que é rito, toda religião tem rito, vá num terreiro de Umbanda, tem rito, porque é religião, a mãe de santo sabe o que vai fazer, o filho de santo sabe, qual é o toque do santo dele, sabe o que vai dançar, vá num pagode budista, tem rito, vá numa mesquita muçulmana, tem rito, vá numa casa de família que celebra a ceia pascal anual judaica, tem rito, a hora em que o pai de família lava as mãos, a hora em que o filho mais novo faz as quatro perguntas rituais, a hora em que ele esconde o pão ázimo, a hora em que come a erva amarga, é rito, rito não se cria, rito não se inventa, se eu inventar o rito, ele só liga eu a mim mesmo, é coisa minha, invenção minha, a gente se sentiu tão bem, liturgia não é para se sentir bem, é para receber a vida de Deus, então, o rito, exatamente porque eu não criei, não inventei, são gestos divinos, ele me liga a Deus, o rito me liga a Deus, o rito tira aquela comunidade de si própria, e abre para o infinito, ah, mas eu não entendo tudo, não precisa entender, uma pessoa simples, que vai na Basílica de Aparecida, e vê a beleza, ela não precisa entender, ela intui, eu não me esqueço, um dos maiores elogios que eu tive na minha vida de padre, foi ver uma velhinha analfabeta no interior de Alagoas, eu fui pregar lá na cidade dela, depois da missão, disse, o senhor é o padre daquela igreja lá que tem no calçadão, não é? Eu disse, senhor, seu padre daquela igreja é tão bonita, que quando eu entro ali eu choro, porque estou no céu, é analfabeta, entendeu mais do que muita gente, então, o rito não se explica, rito se vive, se saboreia, então, isso, essa é a percepção de Vento XVI. Quer dizer que, então, o que o Papa quer dizer, é que essa quebra na disciplina litúrgica, causa uma quebra na disciplina da igreja? Sim, porque dá um curto circuito, é uma igreja que se auto-celebra, a comunidade celebra a si própria, os seus sentimentos, suas coisas, mas o que é a liturgia cristã? É celebrar os mistérios de Cristo, por que é que eu vou para a missa? Não é para me sentir bem, não, eu vou para a missa, porque ali está no altar o sacrifício pascal do cordeiro imolado, aquilo que está no céu, o cordeiro de pé como o queimolado, de Apocalipse capítulo 5, esse cordeiro, que está diante do Pai, com o seu sangue, oferecendo-se a nós no Espírito Eterno, ele se coloca no altar, para que nós, para que a igreja o ofereça, e depois o receba em comunhão, e tenha a vida eterna, isso eu posso ir professor alegre, eu posso ir triste, eu posso ir deprimido, eu posso ir com crise de fé, está lá a graça de Deus dando-se a mim, então não é o que eu sinto, não depende do homem, não depende do homem, mas aí é que está, mas a igreja é isso, a essência da igreja é isso, não é à toa professor, que igreja é feminina, em todas as línguas, a igreja é mulher, veja, a igreja tem um esposo, é Cristo, a gente tem a tentação de criar uma igreja macho, uma igreja que é fazer coisa, fazer coisa, uma igreja protagonista, protagonista é Cristo, a igreja é a igreja do acolher a palavra, como Maria, é a igreja do ser esposa, toda atenta, toda carinhosa em relação a Cristo, toda adorante, aqui está a nossa força, por que é que muitas vezes as nossas missas são chatas? A gente, quantas vezes já escutei dizer, eu saio da missa pior do que eu que entrei? Por quê? Porque não se celebrou o rito, se fez aquela conversa comprida, aquele monte de comentário, aquele monte de coreografia, que é para levantar a galera, e não tem quem me levante, porque uma pessoa diz, eu já estou abusado desse negócio aqui, saí de casa para ver isso, agora celebra a missa enxutinha, piedosa, tem que ser um padre piedoso, se for uma coisa mecânica, simplesmente ungida, como se diz, que o pessoal sai cheio, sai cheio de quê? Não sei, eu saio cheio das coisas do céu.